E a parte da administração minha, e a parte da segurança e da defesa minha, Partido Democrático promete-me a lei, se a saia do Atalinei para puse, e a parte da segurançaça em direção do Estado das FARC, e a parte da segurança da segurança, e é um objetivo da segurança em direção da segurança imensa e em direção em direção. O que está funcionamento é o FDTN até Guilávia. O que está funcionamento é o FDTN até Guilávia. Está pronto a fazer vencimento do FDTN. Estamos prontos a fazer funcionários que é o vencimento. Está sejarei acertado. E devemos acarar o gás de beca que é criou. Está puro na UFDN declarado que ele é a rua de 500 dólares. Mas está sejarei acertado. O que está sejarei acertado é o vencimento do FDTN até Guilávia. Como eu queria dizer, está sempre importante. Está sempre a tele quando ouçam a fama humana. E aí, está sejarei acertado. 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 O que é isso?